Item 14, processo 48.555.09.2010-14, pedido de reconsideração interposto pela Empresas Centrais Elétricas Matutrocentes, CSA, em face da resolução homologatória 1131 de 2011, que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas do sistema de distribuição, estabeleceu a receita anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, bem como atualizou a tarifa de energia relativa à geração distribuída. Diretor relator, doutor Romero, doutor Zé de Cofino. Em 8 de abril de 2011, as tarifas da CEMAT foram, em média, reajustadas em 18,6%, conforme a resolução 1113-2011. Aí tem a composição do reajuste. Em 20 de abril de 2011, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração, alegando, em síntese, o seguinte. A ANEL não teria reconhecido, nesse reajuste, o componente financeiro referente ao déficit incorrido com a execução do Programa Luz para Todos, no valor de pouco mais de R$ 21 milhões. Até o reajuste tarifário de 2010, a ANEL considerava o percentual de 6,72% no cálculo da remuneração dos recursos advindo da EGR, enquanto que no reajuste questionado foi utilizado um percentual equivalente a 1,60%. E alega também a empresa que, segundo o manual de operacionalização do Programa Luz para Todos, item 9.1, que os juros incidentes sobre a parcela de financiamento com recursos da EGR são de 5% ao ano, além dos percentuais de 1%, cada para a comissão de reserva de crédito e para a taxa de administração. Em 2 de maio de 2010, o processo foi realmente distribuído. Em 20 de janeiro de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 14 de 2012, na qual recomendou o provimento do recurso e concluiu que o saldo dos investimentos realizados com o recurso da EGR será remunerado pela taxa definida no anexo 3 da resolução 234-2006 de 6,72%, até que seja aprovada uma nova taxa referente ao terceiro sítio de revisão tarifária periódica. É o relatório. Procuradoria. Conforme se depreende o relatório, trata-se de recurso com razões eminentemente técnicas, que ao ver da procuradoria está em condição de ser submetido a apreciação do colegiado. Então, como relatado, trata-se de recurso do IRT de 2011 da SEMAT, que a própria área técnica sugere o seu acatamento. Na fase recursal, a partir do novo exame técnico do questionamento, item financeiro, propõe-se ajuste e, para tanto, se ressaltou que o cálculo do déficit incorrido com o PLPT é calculado anualmente. Dessa forma, considerando-se todos os valores e obras realizados desde a última revisão tarifária até a data do reajuste em processamento, sendo que o valor calculado são descontados os valores devidamente corrigidos, considerados nos processos de reajuste tarifário anteriores ao vigente, e significa que, no processo de reajuste tarifário da SEMAT de 2012, o cálculo deste déficit contemplará todo o período desde a sua última revisão tarifária. Assim, acolho a proposta da SRE, já que ocorreu distorção na definição dos valores, considerando que, de acordo com o estabelecido pela Resolução 457-2011, o saldo dos investimentos realizados com o recurso da RGE será remunerado pela taxa definida no anexo 3 da Resolução 234, no caso 6,72%, até que seja aprovada uma nova taxa referente ao terceiro ciclo de revisão tarifária, que, na verdade, já foi, mas salvado pelo terceiro ciclo. Portanto, o recurso apresentado pela empresa é cabível, de modo que o cálculo do déficit do PLPT no processo tarifário de 2012 deverá utilizar a taxa de 6,72%. Por fim, esclareceu-se que o cálculo do déficit do programa dos para todos é realizado de maneira a recalcular todo o período do ciclo de revisão vigente com posterior subtração dos valores repassados nos reajustes anteriores. Assim, o deferimento do PLPT recursal não exige o acréscimo de diferença dos valores devidos em 2011, já que isso será feito no processo do IRT de 2012. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela SEMAT em face da Resolução Homologatória 1131-2011, no sentido de que o saldo dos investimentos realizados com recurso da RGR, referente ao Programa Luz para Todos, seja remunerado pela taxa definida no anexo 3 da Resolução 234-2006, no percentual de 6,72%, e seja considerado o déficit no processo tarifário de 2012, até que seja aprovada uma nova taxa referente ao terceiro de revisão tarifário. E, na verdade, essa última parte aqui eu até vou tirar, é desnecessário. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer da provimento ao pedido de reconsideração interposto pela SEMAT em face da Resolução 1131-2011, no sentido de que o saldo dos investimentos realizados com recurso da RGR no Programa Luz para Todos, seja remunerado na taxa definida no anexo 3 da Resolução 234, seja o percentual de 6,72%. E, na verdade, o saldo dos investimentos realizados com a RGR na verdade, o saldo dos investimentos realizados com a RGR